Bom dia gente, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil Prazer estar aqui com vocês Amanhecendo o dia, eu estou aqui numa mata ciliar Com algumas plantas, tipo canela de velho, a arueirinha ou a arueira brava, branca Mas eu quero mostrar para vocês mais uma vez Essa plantinha aqui, olha Mais um maracujá Um maracujazinho do cerrado, um maracujazinho do mato Um dos menores do Brasil Eles ainda estão verdes, mas mesmo assim eu quero mostrar para você Quando maduros É cerca de um centímetro, um centímetro e meio no máximo de diâmetro Quando maduros ele fica roxo, quase preto Fica cor de uva, essas uvas mais escuras, muito bonitas A flor, olha aqui que maravilha da florzinha dele Esse é o maracujazinho do cerrado, maracujazinho do mato Docinho De fácil germinação, é fácil plantar e fácil colher No instantinho ele cresce E se desenvolve Então Se vocês acharem dele no mato Se vocês Encontrarem Podem comer se tiver madurinho Porque é muito gostosinho Tá gente Então fica aí mais essa imagem Do maracujazinho do cerrado para vocês Um abraço, até a próxima